Tudo que eu falava era mentira, tu não acreditava A confiança foi chegando ao fim Só dava ouvido pras amigas e elas falavam Ele não presta amiga, vai por mim Vou deixar você decidir, não complica Eu ou tuas amigas Vou deixar você decidir, não complica Vai, ou fica Vou deixar você decidir, não complica Eu ou tuas amigas Vou deixar você decidir, não complica Vai, ou fica Vou deixar você decidir, não complica Eu e tuas amigas, vou deixar você nesse time Vai, vai complica, vai, vou ficar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tudo que eu falava era mentira, tu não acreditava A confiança foi chegando ao fim Só dava ouvido pras amigas e elas falavam Ele não presta amiga, vai por mim Vou deixar você decidir, não complica Eu e tuas amigas, vou deixar você decidir, não complica Vai, vou ficar Vai, vou deixar você decidir, não complica Eu e tuas amigas, vou deixar você decidir, vai, vai Não complica, vai, vou ficar Vou deixar você decidir, vai, vai Não complica Eu e tuas amigas, vou deixar você decidir, vai, vai Não complica, vai, vou ficar Movimentar, 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 se a lenga fina é Movimentar, movimentar, se a lenga fina é Movimentar, 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 se a lenga fina é Tchau, tchau.